O técnico Marcelo Cabo do Atlético Goianiense apareceu, desaparecido misteriosamente por mais de 40 horas. O treinador foi encontrado pela polícia, sabe onde? Vem cá, vem cá, num motel. O técnico do Atlético Goianiense Marcelo Cabo foi encontrado na noite de ontem, em um motel na região de Aparecida de Goiânia. O treinador campeão brasileiro da Série B sumiu na madrugada de domingo, após uma conversa por telefone com o filho. No entanto, de acordo com as câmeras do prédio onde ele mora, em bairro Nobre de Goiânia, o mesmo retornou para a residência por alguns minutos, ainda na tarde daquela segunda-feira. Só que utilizando um táxi, fator crucial para a polícia desvendar o mistério. Fizemos um levantamento através das câmeras do seu prédio e verificamos o número de placa e número do táxi. Foi feito um levantamento, foi localizado o taxista e ali nós fomos informados que ele estaria na região, na saída para São Paulo, na região dos motéis. O técnico Marcelo foi encontrado pela PM por volta de 19h30, 20h, em um motel naquela localidade. A polícia militar não informou se o treinador estava acompanhado ou se utilizou algum tipo de entorpecente. Os detalhes de como estava, com quem estava, essas informações serão passadas pela diretoria do Atlético e pelo próprio técnico. E como ele estava? Olha, é importante ressaltar que ele não foi vítima de crime nenhum, ele não cometeu crime nenhum. Isso que é importante a gente saber, né? Claro. Ou seja, que na verdade é um... Não, aí você não pode... Se comportou, sabe, como um péssimo profissional. Era a representação do time, ele teve um papel importante no título daquela governança da segunda divisão. Está engraçado. Quer dizer, tem um trabalho pela frente, um planejamento pela frente, primeira divisão. E aí? E aí que tem ele curando. Ele deve ter visto uma oportunidade imperdível. Ele teve aí um mês para comemorar, mais de um mês para comemorar. Não, mas vai... Mas é que tá. Você lê o Epicuro. Então, qual é? Não, não... Já o Epicuro? É. O Epicuro era hedonista, né? Vamos dizer assim. Então, o prazer. Ele cultuava o prazer. Mas o prazer do Epicuro não é o prazer exagerado. Cada um tem o seu limite de prazer. Por exemplo, uma taça de vinho, pra mim, me satisfaz. Pra você, talvez, uma garrafa. Então, vai ver que pra ele, a festa, tinha que durar quatro meses, velho, porque ele foi campeão. Então, ele tava lá no motel festejando. A questão... Tá, tudo bem. Não, nada contra. Só que pra tudo, pra uma ação, existe uma reação. Ele é casado? Precisa saber agora? Não, isso pra mim pouco importa. O que importa no sentido do futebol é o seguinte. O que vai fazer a direção do Atlético-Goianiense? Se perdoar o treinador, com que cara vai punir um jogador que falte na concentração ou falte ao treino porque tá na gandaia? Também tem o direito, né? Que será que aconteceu, gente? De ter o seu prazer. Quer dizer, existem regras a serem cumpridas. Eu acho que ele perdeu a data. Cada um é livre pra fazer o que quiser. Só que tem que acarar com a responsabilidade. Muito provavelmente vai ser demitido do Atlético-Goianiense, sabe? E vai jogar fora uma chance na primeira divisão do futebol brasileiro. Ele ia colher os frutos de um belo trabalho feito numa Série B, que é difícil de ganhar. Ainda mais por uma equipe como um Atlético-Goianiense. É, que ganhou do Vasco. E é isso? Sabe? Então, é uma pena. Ele deve ser mandado embora, Chicão? Olha, eu não mandaria. Eu não mandaria. Porque o que ele estava fazendo no motel foi o problema dele. Agora, aplicaria uma multa, sim, porque ele atrasou a apresentação e tal. E deu um mau exemplo. Deu um susto. É, deu um susto em todo mundo. A família dele estava vindo. Estava todo o Brasil procurando o cara. E aí o cara, de repente, é achado de cueca no motel. Sei lá, né? É uma situação meio esquisita, né? Então, aí fica desagradável. Tanto é verdade que o policial mesmo falou, olha, ele não fez nada errado. Ele não cometeu crime algum. Ele não foi vítima de quem? Não, ele não cometeu, ele falou. Não, ele não cometeu o crime. Quer dizer, o próprio sargento, coitado, ficou numa situação que quase que ele fala, né? O que estava acontecendo. É, ele tinha que dar uma satisfação porque está todo mundo querendo saber do Parabéns. Mas isso que é importante, não cometeu crime. Agora, a gente fica viajando aqui na maioridade, né? Nossa, o que tal? Estava lá sozinho, estava acompanhado. Com quem? E acompanhado de quem? Ou quem? Ou do quê? Do quê? Do quê? Estava fazendo o quê esse cara lá de cueca no motel? Já pudeu 10 horas no motel, sozinho? Não, foram vários dias, não foi? Sei lá. Já nem se abandone. O cara sumiu. Já nem se abandone. É, com quem que ele estava? Aí você fica imaginando, meu Deus do céu. Então, quer dizer, eu só fosse ele, eu vim a público, dava uma entrevista coletiva e contava, olha, me deu um branco, eu desapareci, beleza. Eu errei a data, eu achei que, ó, fala aqui, achava que ainda era dezembro, sei lá, o tempo está passando muito rápido. É que às vezes quando você vai explicar, piora, né? É, não tem. Então, deixa pra lá. Vai ter tempo aí pra pensar uma boa desculpa.